Perfume de Deus Jasmim temperado com batom Acendeu dentro de mim Um inteirinho novo tom Imaginação agora voa Um tanto quanto além Que permitiu o velho sonhar Voltar a me habitar O medo de insistir Que ainda nem ocorreu Há o receio em mim De te ver daqui partir Incertidão agora assusta Mas ainda nada tenho A escolha então é acreditar Que neste sonho Eu vou morar No vai e vem dessas curvas Já me perdi Já me encontrei É como um barco à deriva Cercando a costa Mas nada vista Ai quem me dera tanto paz Quem dera eu crer um pouco mais Me embriago em tua presença E a tua boca Tornei minha crença Tchau 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 Tchau